Olá, meus amores do quinto ano, última semana de outubro, hoje 26 de outubro de 2020 Nossa aula de gramática hoje, vamos falar sobre os verbos auxiliares das páginas 228 a 239 Então vamos lá, sigam-me os bons, tá? Primeira questão que tem aqui do conteúdo, tem leia Vendo o pôr do sol, quando, quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol Vendo o pôr do sol, aproveite para ver também Relei, complete, eu estou vendo o pôr do sol O verbo estar, verbo ver A forma verbal, estou, vem acompanhado de outro verbo, aparece sozinho Vem acompanhado de outro verbo A forma verbal, estou, vem conjugado no presente, pretérito futuro, presente A forma verbal, vendo, vem na forma nominal, infinitivo, gerúndio, participio, gerúndio, certo? Página 229 lá em cima Eu estou vendo o pôr do sol Verbo estar, verbo ver Estar, verbo auxiliar Ver, verbo principal Então, o verbo auxiliar é aquele que acompanha outro verbo principal Indicando tempo, modo, número e pessoa Certo? Então nós temos aqui, leia Vou botar para cá O menino está vendo o pôr do sol Ele foi ver o pôr do sol Jaime já tinha visto o pôr do sol Ele ainda há de ver o pôr do sol Então, todos esses daqui são verbos auxiliares E esses daqui são os verbos principais A Nessas frases, os verbos ser, estar, ter e haver Acompanham outro verbo, aparecem sozinhos Acompanham outro verbo Nesse caso, são verbos auxiliares ou não são verbos auxiliares? São verbos auxiliares Página 230, a gente tem o que, meus amores? Vamos lá Eu, às vezes, não entendo As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo Que não deve ser direito O pai dele é muito rico Tem dois carros na garagem Aí eu fico pensando que é isso Que isso não está bem As pessoas são quem são Ou são o que elas têm E aí? Vamos lá para a primeira Letra A Observe os verbos destacados no texto e complete Tem e tem com acento circunflexo É o verbo ter É, são, verbo, ser Está, verbo, estar Bem, nesse texto Os verbos ter, ser e estar Vem ajudando Outro verbo na conjugação Aparecem sozinhos Aparecem sozinhos Nesse caso, os verbos auxiliares São verbos auxiliares ou não são verbos auxiliares? Não são verbos auxiliares De, veja Estou Os verbos ser, estar, ter, haver Podem aparecer sozinhos Não são verbos auxiliares Estou pescando Os verbos ser, estar, ter, haver Podem ajudar Outro verbo na conjugação São verbos auxiliares Então, dependendo de como eles aparecem Eles são ou não verbos auxiliares Certo, meus amores? Vamos para a página 231 Lá em cima, a gente tem aqui Leia a conjugação dos verbos ser, estar, ter e haver Então, do modo indicativo Presente Eu sou Tu és Ele é Nós somos Vós sois Eles são Pretérito Imperfeito Eu era Tu eras Ele era Nós éramos Vós éres Eles eram Pretérito Perfeito Eu fui Tu foste Ele foi Nós fomos Vós fostes Eles foram Pretérito Mais que perfeito Eu fora Tu foras Ele fora Nós foramos Vós foreis Eles foram Futuro do presente Eu serei Tu serás Ele será Nós seremos Vós sereis Eles serão Futuro do pretérito Eu seria Tu serias Tu serias Ele seria Nós seríamos Vós sereis Eles seriam Tá Formas nominais Aqui Infinitivo Ser No gerúndio Sendo No participio Sido Ok Vamos para o estar Tá pessoal Então No presente Eu estou Tu estás Ele está Nós estamos Vós está Eles estão No pretérito Perfeito Eu estava Tu estavas Ele estava Nós estávamos Vós estáveis Eles estavam No pretérito Perfeito Eu estive Tu estivestes Ele esteve Nós estivemos Vós estivestes Eles estiveram No pretérito Mais que perfeito Eu estivera Tu estiveras Ele estivera Nós estiveramos Vós estivereis Eles estiveram Futuro do presente Eu estarei Tu estarás Ele estará Nós estaremos Vós estareis Eles estarão Futuro do pretérito Eu estaria Tu estarias Ele estaria Nós estaríamos Vós estareis Eles estariam Então Formas nominais Infinitivo Estar No gerúndio Estando No participio Estado Agora vamos conjugar O verbo Ter Tá meus amores Eu tenho Tu tens Ele tem Nós temos Vós tens Eles têm Pretérito Imperfeito Eu tinha Tu tinhas Ele tinha Nós tínhamos Vós tinhas Eles tinham Pretérito Perfeito Eu tive Tu tivestes Ele teve Nós tivemos Vós tivestes Eles tiveram Pretérito Mais que perfeito Eu tivera Tu tiveras Ele tivera Nós tiveramos Vós tivereis Eles tiveram Futuro Do presente Eu terei Tu terás Ele terá Nós teremos Vós tereis Eles terão Futuro Do pretérito Eu teria Tu terias Ele teria Nós teríamos Vós teriês Eles teriam Formas nominais Infinitivo Ter Gerúndio Tendo Particípio Tido Tá Verbo Aver Tá Vamos conjugar agora Presente Eu ei Tu has Ele há Nós havemos Vós haveis Eles Hão Futuro Do pretérito Eu havia Tu havias Ele havia Nós havíamos Vós haviais Eles haviam Pretérito Perfeito Eu ouve Tu ouvestes Ele ouve Nós Houvemos Vós Houvestes Eles Houveram Pretérito Mais que Perfeito Eu Houvera Tu ouveras Ele ouvera Nós Houveramos Vós Houveréis Eles Houveram Futuro Do presente Eu haverei Tu haverás Ele haverá Nós haveremos Vós haveréis Eles haverão Futuro Do presente Eu haveria Tu haverias Ele haveria Nós haveríamos Vós haverieis Eles haveriam Então Formas Nominais Infinitivo Aver Gerunde O havendo Particípio Havido Página 232 Lá em cima A gente tem Leia Ah Minha nossa Preciso emagrecer Olha só isso Aqui no Mangue Tem várias opções Para você Colocar Em sua Salada Salada E tem Alguma opção Para pôr na pizza B Você não deve Engolir o creme Dental Viu Sim Senão Pode causar Fluorose E a quantidade Deve ser Pequena E isso No tamanho De uma Ervelha Que tamanho Tem uma Ervelha C Agora Para completir os verbos principais Empregando nos quadrinhos Verbo auxiliar Preciso Deve Pode Deve Verbo principal Emagrecer Engolir Causar Ser Aí a gente tem aqui A locução verbal O que é a locução verbal É a expressão formada De dois ou mais verbos Com o valor De apenas Um verbo Vamos lá para cima Exercício Página 233 Temos o seguinte Leia Estamos tirando daqui Tudo aquilo Que não nos pertence Eita Olha só Um monte de coisa A Complexo com os verbos Da tirinha Locução verbal Verbo auxiliar Estamos Verbo principal Tirando B Nesse Nesse texto O verbo estar É verbo auxiliar Por que? Acompanhe outro verbo Ou parece sozinho? Acompanhe outro verbo C Assinale Analise o verbo Verbo auxiliar Estamos Infinitivo está Modo e tempo Presente Do indicativo Pessoa e número Primeira pessoa Do plural Página 234 Conjuge o verbo estar Nesse tempo Eu estou Tu estás Ele está Nós estamos Vós está Eles estão O verbo principal Tirando Está na forma nominal O que? Gerúndio Dois Escreva outro verbo Da tirinha Pertence Ele é um verbo Auxiliar Explique Não é auxiliar Porque não vem Não vem acompanhado De outro verbo Certo? Então vamos ler aqui Leia Eu nunca tinha ouvido Falar nessa cidade Brasília Jamais tinha escutado Esse nome E fiquei sabendo Que a cidade Ainda nem existia Mas se a cidade Não existe Como é que vamos Nos mudar para lá? Brasília Ainda não existia Mas ia ser construída Ia ser construída Por meu pai Achei papai Um herói Construir uma cidade De verdade Não devia ser Nada fácil Eu imaginava Que ele ia Construir Brasília Sozinho Mas ele disse Que havia ido Muita gente Para o centro Do Brasil Onde ia ser Construída Nova capital Eu tinha Quatro anos Era uma menina De olhos grandes E de duas tranças Que eu usava Vestidos de renda Página 235 Complete com os verbos Destacados no texto Então Locução verbal Verbo auxiliar Tinha Fiquei Vamos Devia Ia Estava Verbo principal Escutando Sabendo Mudar Ser Construir Ido Pinte os quadrinhos Com os verbos auxiliares Ser Estar Ter E haver E haver Tá No caso Aqui E aqui Escreva Os verbos auxiliares Que você pintou No exercício anterior Indique o tempo verbal Tinha Verbo auxiliar Ter Tempo Pretérito Perfeito Do indicativo B Estava Verbo auxiliar Estar Tempo Pretérito Perfeito Do indicativo Cinco Conjuge os verbos Ter E estar Nos tempos Abaixo Presente No indicativo Eu tenho Tu tens Ele tem Nós temos Vós tens Eles tem Eu estou Tu estás Ele está Nós estamos Vós está Eles estão Pretérito Perfeito Do indicativo Eu tinha Tu tinhas Ele tinha Nós tínhamos Vós tinhas Eles tinham Eu estava Tu estavas Ela estava Nós estávamos Vós estáveis Eles estavam Seis Releia Eu tinha Quatro anos Era uma menina De olhos grandes Complexo Com os verbos Destacados Tinha Verbo ter Tempo Pretérito Perfeito Do indicativo Era Verbo ser Tempo Pretérito Imperfeito Do indicativo Nesse trecho Eles são Verbos auxiliares Por que? Não Porque não acompanha Outro verbo Eles vêm Sozinhos Conjugo Verbo ser Nesse tempo Eu era Tu eras Ele era Nós éramos Vós éreis Eles eram Página 237 Nós temos Ortografia Verbos terminados Em 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 Com acento Circunflexo E em Com dois Es Certo? Então vamos lá Leia os ditados populares O castigo Vem a cavalo Todos tem problema Mas Problemas Mas todo problema Tem solução Os olhos Não O que os olhos Não veem O coração Não sente Momentos felizes Vão E vem Então observe os verbos destacados E faça a correspondência Vamos lá Singular Vem e tem O vem de vir E o tem Verbo ter Plural Vem Tem E vem Então vem de vir Tem do verbo ter E vem do verbo ver Certo? Dois Encontre verbos Encontre verbos E escreva nos lugares adequados Então nós temos aqui Tem Lê Vem Crem Lem Dem E vem Verbo ter Vir Singular Ele tem Ele vem Plural Eles tem Eles vem Terceira pessoa Verbo Dar Crer Ler Vê Que Ele dê Ele crê Ele lê Ele vê Que eles dêem Eles creem Eles leem Eles vêm Página 238 Faça a correspondência das tabelas do exercício anterior com terminação, as terminações dos verbos Então nós temos aqui a tabela A Verbo no singular terminam por em sem acento Verbos no plural terminam por em com acento circunflexo Tabela B Verbos no singular terminam por em com acento circunflexo Verbos no plural terminam por em sem acento circunflexo Verbos no plural terminam por em sem acento dois es tá e aquela pronúncia mais anasalada ok por conta do acento circunflexo Quatro Leia Ter Singular Ele ou ela tem Plural Eles elas tem Vir Ele ou ela vem Eles ou elas vem Dar Singular Que Ele ou ela dê Que Eles ou elas dêem Ele ou ela crê Eles elas creem Singular Ele ou ela lê Plural Eles elas lêem Vê Ele ou ela vê Eles elas vêm Aqui Leia e circule o verbo ler de acordo com o código Ou seja Vermelho singular Azul plural Então Quem lê vai em frente Quem escreve vai também O poeta segue contente dando Quando dirige esse trem Então aqui é singular tá Vermelhinho que vocês irão marcar Complete o plural As pessoas que lêem Viajam em pensamento Lêem Olha só como é que se escreve Com dois Esse Ok Página 239 Lá em cima Complete com os verbos no singular ou plural Tem Tem Crem Crem Vem Vem Lê Lê Dê Dê Vê Vem Então vamos lá Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui a imagem Os navios vêm Até o porto O rapaz vem visitar os navios que chegaram Espero que vovó me dê um presente de Natal Talvez meus avós lhe deem presentes Talvez não O rapaz vê pássaros ao longe Mas elas não vêm Você crê em fadas e gnomos? Joana e Mauro creem Mas muitas pessoas não creem Na escola os alunos leem sempre Você também lê? Mauro tem viajado muito Meus irmãos tem viajado com Mauro? Com Mauro? Sete Leia O coração sente quando não vê Sente E quando os olhos não veem Costuma sentir mais ainda Ligue e faça a correspondência Quando não veem O verbo ver está no singular Os olhos não veem O verbo ver está no plural Complete o ditado popular Com o verbo ver no singular e no plural Então singular Se o olho não vê O coração não sente No plural Se os olhos não veem O coração não sente Meus amores Por hoje é só Tchauzinho Até amanhã com nossa aula de português Cheiro grande